Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo Vídeo de os atos da semana saindo na segunda Geralmente eu coloco no sábado ou no domingo, né? Colocando na segunda porque eu não ia fazer esse vídeo Vocês sabem que eu só faço os atos da semana quando eu tenho historinha pra contar Quando eu só mostro produto assim, às vezes eu fico desanimada, gente Parece que vai ser um vídeo chato E se eu achar que eu não assistiria aquele conteúdo, eu também não gosto de fazer, né? Olha só, vou contar pra vocês hoje sobre um perfume que a moça surtou Porque ela tinha certeza absoluta que era um perfume importado Quis o nome do perfume ali a todo custo, ficou impressionada Enfim, vou contar pra vocês, a história foi bonitinha, foi engraçada Também vou mostrar pra vocês hoje o resultado do cabelo que na última semana eu contei que fiz, né? E aí eu vou mostrar o produto em mãos, tudo certinho Vou mostrar outros usadinhos Enfim, vamos pro nosso bate-papo semanal, vem comigo Gente, deixa eu começar com o perfume Porque assim, eu acho que foi uma das histórias mais engraçadas Que eu já passei em relação a alguém me perguntar sobre perfume Ela não era bem desconhecida, tá? Eu tava num churrasco de dois amigos meus Só que assim, vocês vão até pensar Meu Deus, isso não é perfume de churrasco É, gente, não é não Mas tava fazendo muito frio Esse final de semana, né? Esses últimos dias aqui no Rio Baixou uma frente fria de 17 graus Era a temperatura de junho, julho, né? Do alto do inverno E a gente tava com temperaturas baixas, né? Agora também no começo de novembro, tá? Final de outubro, começo de novembro E aí eu tinha um churrasco pra ir E me deu vontade de passar esse perfume Porque eu acho ele muito cheiroso Que é esse Sava de Waves Que eu recebi da Marrogani Ele é um perfume lançamento deles, né? Assim, bem recente Só tem um adendo, gente A ser feito Olha a caixa dele que bonita Ele é um perfume que não é vendido nas lojas, tá? Pelo que eles me mandaram Eu tava dizendo que vocês só conseguem com consultoras da Marrogani Eu conheço uma consultora muito legal aqui no Rio Que é a Diana Então você pode até tentar entrar em contato com ela também Por conta da questão do frete Aí eu não sei Vocês têm que entrar em contato pra ver, tá bom? Mas de qualquer maneira É a consultora que eu conheço aqui pra indicar pra vocês E também, gente Ela cadastra novas consultoras Então se você quiser, por exemplo Fazer um cadastro pra começar a comprar produtos da Marrogani Como consultora Pagando ali o preço de consultora, né? Ou seja, bem mais em conta Pode ser uma boa oportunidade também Então dá uma conversadinha com a Diana Se for do seu interesse Mas em todo caso, gente Esse perfume aqui Ele é um perfume atalcado e doce Que eu ainda não achei com qual ele se parece Porque a Marrogani Ela faz algumas inspirações importadas Mas eu confesso que a moça tem razão Ele tem um cheiro de importado Mas infelizmente Eu não domino o mundo dos perfumes importados Então eu não conheço tantos Não consegui, assim, identificar Pode ser algum perfume Não tão popular Mas enfim O cheiro é muito gostoso E aí eu tava com esse perfume Tava conversando com os meus colegas lá no churrasco E chega essa senhora E começa a falar assim Ai, você tá com o cheiro de um perfume Que eu já tive Ai, eu conheço esse perfume Ele é muito bom Que perfume é Aí eu falei assim Olha, ele é lançamento Eu acho que esse você nunca teve Só se ele se parece com algum Ela Não, esse perfume é importado Você tá se confundindo Não é esse perfume que você tá falando Porque eu conheço E eu já ficando assim Gente, eu não tô mentindo não E ela fazendo aquele alarde todo Em relação ao cheiro do perfume Aí daqui a pouco eu fui Conversando com ela Expliquei Até contei que tinha uma página Falei pra ela Que era um perfume Que ela não ia encontrar em lojas Só com a consultora Do nada, gente Ela tira e fala assim Você tá com esse perfume aí? Eu falo assim Não, não trouxe não Porque ele é forte, gente Esse pra um churrasco Eu não precisaria reaplicar Ele dura bastante tempo E o churrasco dura o quê? Umas três horas Quatro horas no máximo A gente arrancha a pancinha E vai embora Aí ela falou assim Não, eu compro esse perfume de você Porque eu falei pra ela Que ela só encontraria Com consultoras e tal Eu compro esse perfume Mas moça, não tá à venda não Eu ganhei Foi um presente, tá? Esse não tá à venda Passei um contato pra ela, né De uma consultora Que é a Diana E enfim, gente Foi muito engraçado Porque a mulher cismou Que o perfume era O perfume da vida dela Que ela já tinha usado Que ela conhecia E acabou que ela também Não soube me dizer Que perfume que era esse Só que ela já sabia Que perfume era Que ela conhecia E cismou Que queria comprar O perfume que nem tava à venda Olha, eu achei divertido Eu achei engraçado E uma amiga minha Até falou assim Pô, isso não é engraçado Não é divertido não Isso é psicopático Mas enfim Eu achei legal Ó, pra quem não conhece O perfume Eu já tenho resenha dele Aqui em outros vídeos Ele tem um cheiro Bem doce Bem floral É uma flor muito gostosa Especial Pena que na caixinha Marrogani não fala as notas E de cabeça Eu não sei Mas tem uma flor muito boa Gente, achei um site No Mercado Livre Que tá vendendo ele Provavelmente Alguma consultora Aí tá dizendo assim Ele tem flor de laranjeira Baunilha Pomelo Fava, tonka E âmbar Só essas notas Nenhuma flor Que eu diria assim É essa que eu tô sentindo Parece ser uma flor diferente Muito gostosa Tem um lado bem doce Realmente Mas é aquele cheiro De flor mais fresca Como se fosse Uma flor mais bem trabalhada Mas eu sinto Um atalcado gostoso Docinho Que me lembra Uma base de caramelo Uma base com violeta Ou com íris Aquela flor mais Empoeirada Mais densa também Mais fechada E uma doçura controlada Gente, muito floral Tá? Floralzinho mesmo Atalcado docinho Muito gostoso Eu diria pra vocês Que ele segue a proposta Mas não é idêntico Mas segue a proposta De perfumes como É... La Petite Rob Noir Que é atalcadinho docinho Como o Flower Bomb Tá? Então ele vai seguindo Essa proposta Eu tinha acho que até Falado na resenha Que ele seguiria a proposta Do Lavi Mas não Porque o Lavi é muito gourmand Ele não é gourmand não Ele é mais floral Mas é muito gostoso Foi bastante engraçado Deixa eu pegar outro Que eu usei essa semana Usei bastante coisa Ah, eu vou comprar esse aqui Esse daqui, gente Eu usei pra ir ao shopping Fui com a minha mãe ao shopping Porque a gente ia comprar Lembra que eu contei pra vocês Em outro vídeo Da promoção das calças da Marisa? Minha mãe fez aniversário Agora no início do mês E eu falei pra ela Que a gente ia comprar lá A promoção das calças Só que tava chovendo tanto Mas tanto nesses dias Que a gente acabou postergando Postergando E quando a gente foi ontem Hoje é domingo Fomos ontem Já tinha encerrado Então a gente já não conseguiu Pegar a promoção das calças Mas enfim Usei esse perfume aqui Eu até brinquei com vocês No Instagram Esse perfume aqui Tá dentro da canetinha Mas ele não vende assim Tá bom? Quem me mandou Essa canetinha vazia Foi a Fabi Lá da nossa lojinha parceira Delicada Cosméticos Que vende produtos do Boticário E ela tá vendendo Gente Os flaconetes Flaconetes Os flaconetes De 4ml Do Lille Parfum Que é o último Lille Lançado Pelo Boticário Que é aquele de 30ml Que custa 300 reais Aí gente Como ela tá vendendo flaconetes Eu comprei os flaconetes Com ela Ela me mandou Essa canetinha E aí a gente coloca Dentro e pronto Usa e vai ser feliz Olha que legal Ó Muito show Né? Esse Lille Parfum Gente Ele é um perfume Assim Que ele Ele tem um misto De um perfume Que eu amei demais Que é aquele Elissa Abel Parfum Eu sinto alguma coisa Do Elissa Abel Aqui Não vou dizer pra vocês Que tá idêntico não Eu tenho Só que eu não lembro de tá Eu tenho um decante Que foi o que eu usei No show do Roberto Vocês lembram? E alguma coisa Aqui no Lille Novo Me lembrou dele Gente E ficou assim Espetacular de gostoso Uma flor de laranjeira Muito cremosa Com um toque azedinho Natural Que parece uma flor assim Muito, muito sofisticada Não parece aquela nota sintética Que geralmente eu sinto Muito em contratipos Né? A flor de laranjeira Em contratipos Fica horrível Muito difícil Uma marca acertar A flor de laranjeira E aqui, claro O Boticário deve ter feito Um processo Extremamente refinado Pra pegar essa flor Tão gostosa Tão natural E tem um cheiro doce Mas não é um doce qualquer Não é uma baunilha qualquer É um cheiro doce Que eu não sei explicar Da onde vem Ele tem uma cremosidade Que algumas pessoas Comparam o Lili Absolu E eu concordo Concordo Eu falei Lili Absolu Concordo E eu concordo Só que eu acho Que o Absolu Fica muito doce E esse não ficou Assim tão doce É doce Mas é um doce Mais floral E tem esse doce Que eu não sei De onde vem Que me lembra O mel Que tem esse fundo Mais ácido Né? Que tem lá no Ele sabe Le parfum Por isso que eu gostei tanto Tá? Muito sofisticado Daí vocês lembram Que tava bem cheinho Quando eu mostrei Aí eu usei esse tantinho Assim ó Um dedinho Né? Com medo dele De ele acabar Mas ainda tá vendendo As amastrinhas lá Na Fabi Tá? Se vocês quiserem conhecer O Lili Le Parfum Dá pra fazer o que eu fiz aqui E usar pelo menos 10ml de produto Com menos De 50 reais Ou até uns 50 reais Mais ou menos Mas enfim Gente Que delícia de perfume Aí eu usei pra ir ao shopping Fiquei apaixonada Fiquei sentindo em mim O tempo todo Ele fixa bem Ele exala Mas não é aquele perfume Cheguei chegando não Tá? Ele fica aqui assim ó Só que eu fico o tempo todo Sentindo ele Ai deu até a pena Tomar banho Pra tirar esse perfume Tá gostoso Ah deixa eu contar pra vocês Logo o resultado Da Probelly Lembra que eu mostrei No último vídeo De usadinhos Que eu usei essa Vai ser um Botox Usei esse Botox Essa aqui é A definitiva japonesa Cada cor tem um nome Tá? A amarela é a definitiva japonesa E ela é da Probelly Tá? Botox da Probelly Gente Eu paguei 26,50 26,90 No Guanabara Se foi mercado Não fiz prova de toque Porque eu já usei ela no passado Mas deveria ter feito É sempre bom fazer Tá? Então veja se não vai te dar alergia Se não vai fazer mal Pro teu cabelo Então dá uma testada Em algumas mechas Ao longo da tua cabeça Mas enfim Olha eu usei pouca quantidade Ela vem cheinha Dá pra ver que aqui Ainda tem bastante produto Então usei só uma vez Não embisuntei demais o cabelo Mas eu achei que o resultado Ficou muito bom Estou seca só no secador Só na escova secadora Na verdade Não estou com chapinha Gente Olha o resultado aqui embaixo Super lisinho Pra eu não ter passado chapinha Gente Aqui já tem um pouquinho de onda Porque eu dormi também Então meu cabelo Estava mais ou menos Todo nessa textura E aqui já ficou bem lisinho Tá vendo? Então eu não acho que Eu sinto a necessidade De passar chapinha não É porque eu dormi com ele E eu acho que se eu tivesse Deixado ele secar Porque assim que a gente faz A escova e o cabelo Ficar quentinho Se você mexer Realmente ele pega a forma Então eu deveria ter Como eu fiz a noite Estava com muito soninha Já fiz e fui dormir Deveria ter deixado um pouco mais Que ia manter o liso Tá? Aqui a raiz também Ficou bem lisinha Aqui também ficou bem lisinho E eu tenho a raiz aqui Bem crespinha gente E não ficou ruim não Tá? Ficou bem lisinho Quase o resultado que eu tenho Com a progressiva de formol Né? Essa aqui Eu acredito que não tenha formol Porque não tem cheiro Não arde os olhos Nem nada assim gente Essa daqui usa Outro tipo de De ativo né? Olha ela só não é Compatível com ENE Rena Tinturas progressivas E tinturas com Tioglicolato Tá bom? Mas enfim Gostei Tá aprovado Depois eu compro de outra cor Ah e outro que eu não podia Deixar de falar Que eu tô amando né? É o Nativa Spa Esse óleo glorioso O que eu tenho de ameixa negra Ai gente Eu sou apaixonada Tô usando todos os dias De verdade Eu não sou de usar hidratante De usar óleo todos os dias Mas como também fez friozinho né? Tô usando todos os dias E mesmo no calor Eu tenho certeza Que eu vou continuar usando Não vai me incomodar Porque a textura dele é muito fina Tá? Tanto que eu tava reparando E comentei com vocês No Instagram Ele rende muito Porque eu tô usando todos os dias Vocês acham que desceu Do dia que eu fiz a resenha? Talvez um pouquinho né? Talvez um pouquinho Mas enfim Ó Ele quando a gente borrifa Ele tem um rendimento Porque ele é muito fininho Olha só Como é que ele escorre É muito fino Por isso que seca rápido Por isso que não fica gorduroso Na pele Tá? Então ele é um produto assim Excelente Gente olha só Sumiu Tá vendo? Não fica aquele aspecto assim De ai passei óleo Não fica gente Só fica o cheiro maravilhoso Esse aqui meu cheirinho Do ameixa negra Que é muito delicioso né? E a pele fica muito macia É muito muito aveludada Depois quando a gente sua Ele não volta O que me dá uma sensação Chata com óleo É isso A gente suar E parece que o óleo voltou Todo Não gente Olha Sensacional Nosso cupom de desconto Tá valendo Vou deixar na tela pra vocês E aqui também Na descrição do vídeo Esse meu já fica Na minha penteadeira Então já vou guardar ali E então usei muita coisa Ah Ah vou falar desse hidratante Esse hidratante é novo A Eden me mandou Vocês sabem que a Eden É minha parceirinha né? Eu tenho dois parceirinhos Aqui no canal De perfumes inspirados E a Eden é uma delas Eles tem vários hidratantes Assim com a fragrância Dos perfumes Mas esse é novo Esse é inspirado No número 20 Que é o contratipo Do Chance Tender Eu acho que fala assim É o Chance Rosinha Da Chanel Tá? Tá dizendo aqui ó Com perfume Vitaminas D E é para todos os tipos De pele É grandão Não testado em animais E esse daqui Tem quantos ml? 250 Ah 250 gramas Tá? É É isso de informação Agora sim Sabe o que me impressionou? Perfumação Eu já tinha comentado Que os hidratantes da Eden São mesmo muito perfumados Só que esse daqui Eu acho que bateu o recorde Não sei se tá com nova fórmula Tá? Ó Ele tá assim É Ele é grossinho Porém Ele tem textura de creme acetinado Quando a gente passa Ele é durinho assim Mas ele espalha fácil Tá gente? Ele não é aquele creme difícil de espalhar Ele some Aqui assim na pele Ó Daqui a pouco ele some E também É uma textura muito gostosa Não é esses cremes também Que ficam pesados Que a gente fica sentindo Que passou o creme Quando sua Fica melequenta Não é não Ele tem toque seco Ó Já secou Tá? Ele tem toque seco E assim Muito, muito, muito perfumado Vocês lembram do incandescence Da Avon Bolinha rosinha Parece um pokebola Saiu de linha Infelizmente né? É o mesmo cheiro Até porque a gente já comparava ele com o Chance Tendray né? E agora tá com o mesmo cheiro Se você gostava Pode comprar tanto o número 20 da Eden Quanto o hidratante Que tá com o mesmo cheirinho Tá muito show Eu tenho também o número 20 Só não sei cadê Gente, não sei cadê Eu fiz uma coisa tão legal com meus perfumes da Eden Vou dar ideia pra vocês Pera aí Olha, eu não sei se vocês compraram Ou tem algum perfume da Eden Ou tem de outra marca de contratipo De inspirado Que não coloca Que tem o mesmo rótulo Todos são iguais E tal E a gente fica só com o número Assim Fica assim Nossa, você é inspirado em qual? E tem que ficar sentindo pra lembrar Aí eu coloquei a fotinho do perfume em todos eles Olha só E a Eden sempre manda um folheto Com todos os perfumes inspirados E aí foi de lá que eu tirei essa fotinho E aí saí colando em todos Agora é bem mais fácil pra usar Tá? Esse por exemplo é inspirado no Labelle Mas não usei esse essa semana não Usei o Ralph Deixa eu pegar Pronto Cheio de corte esse vídeo hoje Eu usei o Ralph Tá? Que é o número 3 Aí botei a fotinho dele aqui Gente, como tá gostoso Nossa, esse perfume é muito bom, né? Muito bom Ai, gente, que delícia A saída dele não Não parece de cara Ou então assim Eu não lembro da saída do Ralph Porque eu não tenho o Ralph Eu lembro da evolução Que é o que marca pra gente, né? Eu não sei se a saída dele tá parecida ou não tá Mas tá bem diferente na saída Assim, não parece o Ralph Aí durante a evolução É que eu Ai, o Ralph sim Aí ele vai ficando muito parecido Gente, é um cheiro Ó, o número 3 É um cheiro de uva verde De maçã verde É muito gostoso, gente É uma coisa assim Mas muito frutado É muito bom Muito bom mesmo Um cheiro de perfume caro, caríssimo Não tem rancinho de contratipo Pra ser cítrico Pra ser leve, né? Geralmente fica muito bom não, gente Eu falo a verdade De contratipo Dependendo da fragrância Por exemplo A flor de laranjeira Como eu falei As notas cítricas Tende a ficar rançoso Não fica tão gostoso E esse ficou muito bom, tá? Número 3 Inspirado no Ralph Usei essa semana Mas usei mais pra testar Usei em casa mesmo Fixou bem Exalou bem, tá? Mas não usei em um evento, não Ah, eu usei esse presente Que eu ganhei aqui também Da Fátima Esse é o Casimir Chopin É um 8 parfum Ele tem um frasco tão lindo E eu usei também assim Pra ir assim ali Resolver um probleminha Não sei se eu fui pagar uma conta Mas eu usei assim No evento básico Porque eu tava com vontade mesmo De experimentar E ele é um perfume assim Bem vintage, tá, gente? Olha que lindinho Eu não sei se eu posso tirar isso aqui Ou se vai machucar o frasco Mas ele tem uma pegada assim De... Aladim Ah, eu não sei Ele é tão bonitinho E ele é muito gostoso Só que ele é... Ele é bem vintage Bem aqueles perfumes mais pesados Doces Com aqueles florais carregados Porém não me incomodou não Eu acho que eu tô menos... É... Como é que chama? Assim? É uma madura assim, né? Tô menos menininha Tô gostando de perfume mais mulherão E mais adulto Mais maduro Desses... Assim, com essa pegada mais formal, tá? Muito gostoso Ai, Fátima, só pode mandar um beijo Obrigada mais uma vez, minha linda Ele é muito bonitinho E muito cheiroso, tá? E tem uma fixação monstra Até não achei que exala tanto Eu sempre pergunto pra minha mãe Mãe, eu tô cheirosa? Ela falou que tava Mas não tava exalando tanto Mas ele tem um... Uma fixação muito boa Ah, e usei também O Rebeca Bravanel da Jequiti Esse aqui eu com certeza usei pra dormir Eu usei depois do boi em casa Porque na rua ele é fraquinho Eu evito usar na rua Coisas que eu tenho que ficar reaplicando sempre Mas esse Rebeca Bravanel Eu coloquei aqui Então se eu separei é porque eu usei Nem lembro, Jesus Oi, gente Ele tem um cheirinho que me lembra chiclete Me lembra... Flores leves, assim Estilo princesinha Tá? Muito gostoso É fraquinho Mas é um cheirinho gostoso de sentir E a Jequiti já está com Black Friday Se vocês quiserem No site oficial Já tem vários perfumes Com preços muito legais Vou deixar na tela o código da minha consultora Porque aí não custa nada E você dá aquela força pra minha parceria É só colocar o código dela Diz a Jequiti Que na próxima compra Vai vir desconto pra vocês Só que assim Comigo não tem acontecido Então vou ser sincera Estou te pedindo mais pela amizade Do que porque você vai ganhar desconto Porque comigo não tem acontecido Não sei o que está rolando no site Mas de qualquer maneira, gente Botando o código da Laura Vocês ajudam aqui o meu canal Tá? Então eu quero poder fazer a gentileza E foi isso Ai, deixa eu te contar De batom Hoje eu estou usando esse aqui Dessa linha da Make P Nova Super chiquérrima Que tem lá também no espaço da Fabi Delicada Cosméticos E essa cor É a Nude Malva Gente, ele é Cremoso ou não? É cremoso É porque ele tem uma textura tão mate Olha, eu não considero ele um batom cremoso não Mas se o Boticário falou, tá falado Estou gostando muito desses tons alaranjados Mas esse aqui foi presente Mas eu estou gostando muito desses tons alaranjados Assim, porque é um nude que tem Uma cor, né? Não é aquele nude que apaga a gente Que deixa a gente com carinho de dodói Ele é uma cor, mas é uma cor discreta Muito lindo, gente Amei Vou contar mais alguma coisa? Bom, a maquiagem de sempre Não mudei nada Esse lápis aqui é muito bom Também é da Make B Então eu vou te contar Esse lápis em gel, tá? Lápis para olhos em gel Eu quando cismo com uma coisa Eu uso, uso, uso Depois eu enjoo Depois eu volto e uso, uso, uso Teve uma época que eu estava usando direto Agora eu voltei a fazer essa Essa bordinha aqui no olho Principalmente de manhã Que eu estou com o olho muito inchado Com aquela cara de sono Eu sinto que fazer isso Dá uma sensação de que o olho abriu, né? Então também tem lá Na loja de vida da Fabi Gente, o esmalte que eu usei essa semana É o bronze Santiago da Jequiti, tá? Ai, gente, acho que foi isso Não me lembro de mais nada assim Especial Espero que vocês tenham gostado Do bate-papo de hoje Do nosso vídeo Que a gente se encontre Nos nossos próximos vídeos Se Deus quiser Um beijo grande, especial e carinhoso para vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau